Música Boa tarde senhoras e senhores, a Câmara Municipal reúne-se no Dia Internacional da Mulher para a inauguração da Galeria 8 de Março, em homenagem às ex-vereadoras que foram eleitas para o Legislativo Rio Pretense e que contribuíram para o desenvolvimento do nosso município. As vereadoras homenageadas são Maria Lúcia de Oliveira, Rosinha Ciscone, Vaíta Aparecida Dallapria, Eni Fernandes, Regina Fornari Chueire, Alessandra Trigo, Sely Regina da Cruz, Doutora Cléa Rodrigues, Márcia Caldas e Jéssica Coletivas. Eu passo agora a palavra ao presidente da Câmara, vereador Paulo Paulera. Tá bom. Boa tarde. Boa tarde. Vou chamar assim para poder... Que bom, que alegria estar aqui. Representado pelo vereador Pedro Roberto, mais algum vereador da casa? Não, quero aqui... Rodélio Chaves, né? Tá aqui nos prestigiando. Estamos aqui, o secretário Pedro Ganga, tá por aí, né? Obrigado aqui, representando o Executivo. 8 de Março, Dia das Mulheres. Quero parabenizar todas que estão sendo homenageadas. Isso é uma gaffe que não pode acontecer. Celular ligado. Esse decreto é da vereadora... Essa lei é da vereadora Karine Caroline. Eu não conheço, eu não conheço. Se alguém conhecer, pode me falar. No Estado de São Paulo ou no Brasil, uma Câmara Municipal, uma Assembleia Legislativa ou no próprio Congresso, onde há um espaço dedicado às mulheres públicas do Legislativo. Acho que é um fato inédito, pelo menos no meu conhecimento, o que nós estamos fazendo aqui, graças à sensibilidade e à ideia da vereadora Karine Caroline, a nossa primeira secretária hoje, de fazer essa homenagem. Então, eu quero dizer da honra de poder estar participando com os demais vereadores desse momento histórico, parabenizar as mulheres nesse 8 de Março, dizer do respeito, da importância que nós temos nas mulheres. Não canso de falar, precisamos de mais mulheres na política, porque eu entendo assim, mas sem errar, a mulher é muito mais sensível, é mais responsável, é mais dedicada que nós homens. A mulher na política dá muito mais resultado que os homens. Está comprovado isso. É só você acompanhar a sessão da Câmara, acompanhar no Congresso, na Assembleia, a maneira firme que as mulheres trabalham, da maneira competente e responsável, muito melhor que os homens. Precisamos de mais mulheres. É um incentivo que nós temos que fazer, mais mulheres na Câmara do Supremo Rio Preto, para as coisas poderem acontecer com mais facilidade, com mais responsabilidade, e as coisas possam fluir melhor. Então, a gente fica feliz, espero que a Câmara cada vez tenha mais mulheres, estão aqui homenageadas. É pouco, é pouco, né? São aqui 12, 13 mulheres, que até hoje nós estamos já com a Câmara com tantos anos, é poucas mulheres que nós tivemos a honra de ter aqui na casa. Espero que nos próximos anos a gente possa ter mais. Então, parabéns a todas, que já foi nominada pelo cerimonial. Mais uma vez, agora eu passo a palavra à minha primeira secretária, à vereadora Karina Caroline, autora dessa lei. Obrigado. Bom, boa tarde a todas e a todos. E aos convidados que estão participando desse momento histórico, gente. É um momento que nem foi mencionado pelo Paulera. Nós não temos um espaço em outras câmaras legislativas, seja no Senado ou no Congresso, que dê a evidência às mulheres que participaram de um projeto político, né? E que deu certo. Estar vereadora é muito difícil, Selir. Conseguir ser eleita, todas vocês que já passaram pelo esse legislativo, sabe o quanto é difícil e permanecer nele. Então, acho que nós não poderíamos deixar de ter esse momento de gesto de gratidão, de mostrar o empenho de todas as mulheres em defesa do nosso município. Não foi fácil para a Regina na época dela, não foi fácil na Havaíta, da ENI. Na ENI eu ainda peguei um pouquinho, que eu era assessora, ela estava aqui como vereadora. Então, esse é um gesto meu de gratidão pela coragem, pelo enfrentamento das mulheres que se colocaram à disposição de servir o município como a nossa querida São José do Rio Preto. Que não é fácil, independente da época. Hoje a gente está num município com quase 600 mil habitantes, mas sempre houve enfrentamentos, sempre houve problemas que a população confiou nessas mulheres quando apertaram o número delas na urna. Então, é para vocês que eu estou podendo ter essa alegria de fazer esse gesto de reconhecimento em vida. Temos duas mulheres que não estão mais em nosso meio, mas não deixaram de fazer a contribuição na história aqui de São José do Rio Preto. Então, eu quero que isso fique marcado na nossa história. São 10 mulheres, apenas 10 mulheres, num cenário de 580 vereadores. É muito pouco, gente. Então, que as próximas eleições nós venhamos ter a alegria de ter mais vereadoras no plenário. Hoje eu estou sozinha aqui, mas tivemos em três, tivemos em quatro. Em outro momento, né, vereador Paulero, acho que o senhor, quando presidente, né, era eu, a Celie e a Alessandra. Depois ficou Karina, Márcia, aí veio a Cláudia e Cléia. E a Claudinha. Então, hoje ela está fazendo parte do executivo, mas permanece como vereadora atuante também. Então, mulheres, eu quero deixar na história de São José do Rio Preto, para que todos aqueles que visitem a nossa Câmara possam ver, não somente os nossos presidentes, mas também a história de mulheres que fizeram o seu melhor para contribuir, né, com a nossa sociedade. Então, esse painel vai ficar pequeno, porque eu espero que nas próximas eleições, esse plenário, presidente, tenha mais mulheres. Eu quero também cumprimentar o vereador Pedro Roberto, que nós iniciamos esse projeto junto, o vereador Pedro, na outra mesa. E nós concluímos agora, nesse mandato. Quero agradecer a todos os nossos amigos vereadores, estou vendo o Renato, Odélio, Jean Charles, que estava ali no fundo, porque... Diego Mafuz. Diego Mafuz. Nós não fazemos nada sozinho na Câmara. Então, agradeço a aprovação, unânime, pelas palavras de carinho, de recepção, que nós recebemos no dia da aprovação. Eu quero aproveitar o momento, não cortando a vereadora Karina. Eu, como mulher trans, represento todas as mulheres trans da cidade, e venho aqui fazer um repuso à Câmara, que infelizmente votou contra o Conselho LGBTQIA+. Então, quando vocês falam em colocar mais mulheres no plenário, na Câmara, vocês estão cortando somente uma fatia do bolo e não o bolo todo. Então, eu gostaria de pedir com carinho, com um pouquinho mais de pensar em outras pessoas que sofrem lá fora, discriminação, preconceito, assassinatos também, como vocês mulheres cis, mulheres héteros, ou pensar com carinho sobre as trans que lá fora estão sendo achobalhadas devido ao preconceito e o país mais homofóbico do mundo, que é esse. A propósito, Abigail, na sua fala, nós... Eu sei que não é a questão, não é o momento, mas eu gostaria que todos soubessem que nós trans também queremos entrar para a política, mulheres negras, mulheres amarelas, enfim, de todas as cores, mas vocês mesmos nos barram. Mas a urna é para todos, Abigail. Por isso que nós temos que estar ativo na urna, né? A urna está aí, 2024 está aí, que nós venhamos ter uma representante trans, porque quem escolhe é o povo. E essa casa é para todos, independente de gênero, de raça, de cor. Essa é a casa do povo. Então, o povo tem que escolher as pessoas na urna. E nós faríamos questão de ter mais mulheres, mulheres trans. Nós precisamos ter representatividade? Essa é a casa. Eu agradeço a sua palavra. Eu agradeço a presença de todos vocês aqui. Eu estava pensando, o prefeito deve estar chegando para estar subindo, né? Eu queria passar a palavra para a Vaíta. Meu Deus! Venha cá. Foi no susto, sabe? Bem, há algum tempo, eu não me lembro quanto tempo, eu passei por essa casa. Hoje, o rapaz da Câmara me convidou para vir falar sobre o meu passado e a minha trajetória como vereadora. Eu disse, eu acho que não aconselho você me chamar para vir aqui, porque o que eu vou contar não vai ser agradável. E quando eu saí daqui, naquele dia, eu apaguei as luzes, tirei a chave, joguei fora e disse para a minha família quando cheguei em casa, o dia que eu morrer, vocês não vão na Câmara Municipal me levar para a Sevelada, porque eu tinha vergonha de ser vereadora nessa Câmara de Rio Preto. Eu me lembro que, na época, tinha excelentes companheiros aqui, gente séria, honesta. Alguns, eu não vou falar, porque eles já morreram, e dos outros também não vou citar nome, porque posso ser processado amanhã. Então, prefiro só dizer o que eu passei aqui. Quando eu cheguei aqui, um dia eu vim de calça comprida e eu fui barrada na sessão. Fui barrada, porque mulher não podia entrar de calça comprida. Mas, enfim, naquela época, eu vim para uma Câmara que as pessoas pensavam nele. Era um tal de aumento de perímetro urbano que se fazia estrela dentro da cidade. Pode olhar nos anais da casa que eu nunca votei um projeto de aumento de perímetro urbano, porque todo mundo sabia o que acontecia por trás dos bastidores. Então, eu passei aqui, foi assim, uma experiência péssima. E jurei que eu nunca mais vim aqui. Mas eu assisto a rádio 106.7 e eu acompanho a sessão da Câmara de Rio Preto. E tenho visto a postura dos vereadores e sinto que essa Câmara, ela pensa mais na população do que talvez em si própria. É óbvio que tem alguns que em todo lugar nós temos as laranjas podres. Em qualquer setor da sociedade. Então, eu disse, eu assisti a sessão do aumento da emenda do Marco Rilo com relação ao aumento dos professores. Vocês se lembram? Foi recente. De João Paulo. E eu ouvi vários pronunciamentos de vereadores lutando por uma causa, como a companheira aqui também quer lutar pela causa dela. E os professores precisavam de 14%. E eu participei da Comissão de Constituição e Justiça. E sabia que era ilegal aquela emenda que o prefeito teria que realmente vetar. Mas poderia ter tido a sensibilidade de aumentar um pouco mais para dar mais dignidade às famílias. Então, é nisso que eu pensei. E quando vi também, recebi o convite, eu disse, poxa vida, eu quando vou à Câmara, quando ia à Câmara, eu só via foto de vários homens e nenhuma mulher. E eu pergunto, uma criança de 8, de 10 anos, que chegava aqui e que não tinha nem a possibilidade de ver a foto de uma mulher, dizia, aqui é lugar só para homem. Então, você está de parabéns. A Câmara está de parabéns pelo trabalho que tem desenvolvido. E eu voltarei outras vezes aqui. Gente, eu quero agradecer a presença do nosso prefeito Edinho Araújo. Prefeito, nós estávamos falando sobre a atuação dessas mulheres que passaram com tanta luta, com tanto empenho e chegaram a ser vereadoras aqui em nossa cidade. E eu vou passar a palavra para o senhor, né, já chegou, já chegou, já entrega a palavra para o senhor, que é um momento histórico para nós. Cris, obrigada pela presença. Então, eu vou passar a palavra para o nosso prefeito. Registrar a presença do vereador João Paulo Rino. Está bem, está aí. João Charles já foi mencionado. Eu estou chegando de um evento lá no Partec, do comitê, e eu desci aqui no estacionamento e descendo vendo o celular, e quando eu vi, eu fui levantar o rosto e meti a cara numa escada que tem ali. Não, a escada, a escada está no carro e, não, a culpa foi inadvertidamente, então eu estou aqui com o lenço aqui, tentando, né, se eu precisar tem a Regina aqui. E uma enfermeira. E uma enfermeira aqui. Então, mas, ouvia as últimas palavras da Vaíta. Então, eu queria dizer que encontro agradável, né, sobretudo um encontro histórico, histórico. Cumprimentar a Karina pela iniciativa, cumprimentar aqui o Paulera pela presidência, e cumprimentar todas vocês, mulheres, né. A pergunta que todos nós fazemos é que a mulher, ela tem ocupado com muito esforço o seu espaço, com muita luta, com muita luta. E eu quero aqui reverenciar todas as mulheres, né, começar pela minha mãe, com 96 anos. Vai fazer 97 agora, dia 18 de março, lá em Santa Fé, consciente, ativa, né. Cumprimentar todas as mulheres da minha vida, né. A Maria Elza, as minhas filhas, as minhas netas. Cumprimentar todas as secretárias que eu tenho no governo, né, que tem me ajudado a governar essa cidade. Cumprimentar todas as mulheres que contribuíram para o desenvolvimento de São José do Rio Preto. Como vereadoras, como agentes públicos fundamentais. E Rio Preto tem esta marca, né, essa tradição. Eu tive a honra de ter duas vice-prefeitas, né, a Maurem e a Iliana. Nós tivemos a honra de instituir em São José do Rio Preto a primeira secretaria da mulher. Então, o Rio Preto é uma cidade vanguadeira. Há quantos de vocês eu vejo aqui, né, que trabalharam ao mesmo tempo, né, a Revêa Regina, né, a Celie, a Eni, né, a Vaíta. Me lembro da Vaíta como vereadora, o fato político da maior importância, né. E a filha era a sobrinha do Toninho Figueiredo, né, a primeira vereadora, né, a primeira vereadora, né. Morreu tragicamente num acidente na Baixada Santista, né. Foi um acontecimento, me lembro que era despontava, né, com uma nova figura política de Rio Preto. Então, eu quero dizer que nós estamos nesse 8 de março de 2023, aqui juntos na Câmara, para celebrar esse momento, né. Celebrar esse momento e dizer que temos muito o que caminhar, né. Avançamos. Eu acho que a conclusão é a de que temos avançado. Mas esta é uma luta contínua, uma luta permanente. Por que não tem sentido essa violência que se comete contra as mulheres, né, essa violência que se comete contra as crianças. E queremos que Rio Preto seja uma cidade sem preconceito, né, uma cidade plural, uma cidade cada vez mais solidária. E a contribuição de vocês, mulheres, é fundamental. Rio Preto tem alguns índices que nos orgulham, né, ter uma das menores mortalidades infantis do mundo, menor que a dos Estados Unidos. Nós precisamos celebrar isso. Celebrar essa posição que Rio Preto tem no contexto, né, na geografia. Qual a cidade que tem, que é cortada por rodovias estaduais e nacional, né. A BR-153 é sinal de que aqui é o centro, né. Aqui passa a ferrovia que liga o Porto de Santos ao centro-oeste brasileiro. Mas aqui nós queremos que seja uma cidade vibrante, uma cidade democrata, uma cidade onde a democracia esteja presente em todas as nossas ações. Então, parabéns, mulheres de Rio Preto, parabéns, mulheres do Brasil, parabéns às mulheres do mundo inteiro. Vocês têm que estar onde desejarem estar. Vocês têm toda uma luta. E nós, homens, queremos que vocês estejam sempre à frente ou ao nosso lado. Não tem gênero que seja melhor ou maior. Não. Nós temos que ser todos iguais e lutarmos sempre pela liberdade, pela democracia, pelo respeito, pelo desenvolvimento e para que todos possam estar incluídos na cidade. Eu quero que Rio Preto se depender de mim, que Rio Preto seja cada vez mais uma cidade inclusiva, uma cidade plural, uma cidade para todos. Parabéns, mulheres de Rio Preto, parabéns às homenageadas. Eu só quero dar voz para as vereadoras, ex-vereadoras, que acho que é um momento importante. Então, vamos continuar chamando aqui, agora a Regina. Gente, vamos ser breves nas palavras, mas eu acho importante vocês terem esse minuto de fala. Bem, eu agradeço muito a homenagem. Só podia partir de uma mulher e dizer que foram grandes momentos os momentos que nós passamos aqui. Muitos embates. Lembro muito bem que na minha época era eu e a vereadora Eni e um projeto que era da Câmara, é da mesa diretora, aonde poderia ter igualdade na questão de gênero dos componentes da mesa. Era 30%? 30% que nós pedimos. E nós tivemos, no dia da votação, um exemplo horrível. Teve vereador que falou que se aquilo passasse, ele ia botar o ovo em pé e agachou e ficou na posição de cócoras e isso e tudo mais. Sim. É. Mas, por outro lado, nós tivemos grandes momentos. Por quê? Tanto eu, como a Eni, as nossas assessoras, os gabinetes trabalharam juntos em vários momentos. Então, foi muito bacana. Eu sempre falo que não existe democracia e nós acabamos de passar por uma eleição onde nós lutamos muito, né, Celi, junto com todos os outros companheiros aqui para que a democracia continuasse e vencesse nas urnas. Não existe democracia se não existir também um número equivalente de mulheres. Sejam as mulheres, as mulheres trans, os homens trans. E 52% da população brasileira é de mulheres. Então, não vai existir uma democracia plena enquanto nós não tivermos também essa representação. E, se Deus quiser, a gente vai conseguir chegar lá. Esse exemplo aqui, eu quero agradecer mais uma vez. Descendo aqui, eu lembrei de uma coisa pessoal, eu quero quebrar o protocolo. 8 de março sempre foi uma data muito triste para mim, porque eu perdi o meu pai. Eu era muito pequenininha e há 50 e poucos anos atrás, meu pai faleceu de morte súbita nesse dia. E, analisando, eu vejo que foi a partir dali que nasceu uma mulher preocupada e lutadora e sempre pensando nos direitos humanos e na igualdade, assim como ele. Então, esse exemplo de hoje eu quero, assim, dedicar a ele. E muito obrigada por eu poder fazer isso. Muito obrigada a todos vocês. Senhor prefeito, senhor presidente da Câmara, vereador Pupo, querido vereador Pedro, vereador Jean, que eu vi por aí, vereador João Paulo Rilo, lá atrás o vereador Jorge, Pedro, já falei. Então, e todos os vereadores, sintam-se saudados, é muito bom estar nessa casa, querida vereadora Karina. Nós que fomos companheiras de trabalho, de luta, mesmo eu não estando aqui. E foi muito bom, porque a gente, eu e a Karina, tivemos uma relação, e ela lembrava disso quando eu cheguei, uma relação em que a gente realmente fazia política como mulher. Porque na política masculina há uma passagem de rasteira, e nós não. Eu e a Karina não fizemos. Assim como Regina, eu tenho a... Regina e Ivaíta, que eu pude estar juntas, tive a honra e o prazer de, em momento algum, me sentir postergada por vocês. Então, isso para mim, e o vereador Pedro também. Eu sempre falava que o vereador Pedro era um vereador mulher. Ele é, o espírito dele é mulher, porque ele fazia política como nós mulheres pensamos e achamos que deve ser política. Política deve ser alguma coisa que contribua para todos. Que ninguém queira passar na frente do outro, que a gente queira andar junto, para que todos possam andar junto, para que todos possam andar. Eu não estou falando dos outros porque eu não caminhei junto, viu gente? Mas eu estou falando daqueles que eu caminhei e tive a honra, e você também. Secretária, tenho muito prazer e muita honra você ter me substituído depois e a gente ter uma relação tão legal. E quero aqui, Karina, agradecer muito por essa homenagem. Por quê? Porque deve vir na cabeça do pessoal aqui, é de um monte de coisas ali, sabe? Ai, aquelas mulheres que lutaram, né? Outras podem até pensar, mas para que botar elas lá, né? Tem um grupo aí formando, um grupo de machista, viu, Abigail? Abigail, você que é uma lutadora pela nossa causa, dos direitos da mulher. Nós vamos quebrar isso. Nós vamos quebrar isso. Então, quero dizer isso, gente. Nós podemos e nós queremos transformar essa sociedade, Regina. Democracia, nada mais é do que fazer com que todos, todos, sem exceção alguma, sejam empoderados. E não é isso que nós vemos, infelizmente. Inclusive, os empurrões, né? Para que as mulheres não vá, para que outros... Ou mulher empurrando mulher. Gente, eu acho isso. Quando mulher disputa com mulher, para mim, Karina, aí a coisa fica feia, viu? Muito feia. Mas eu tive a honra, gente, de ser vereadora nessa casa, viu, Edinho e de Paulera. Foi muito bom, né, Regina? Porque a gente tinha um trio aqui, e a gente até... Desculpa nosso... Mas a gente falava, o trio maravilha. Era eu, Pedro e Regina. Nós lutamos nessa cidade, fizemos criar o SEMAI, tínhamos um compromisso com o prefeito Edinho, de apoiá-lo desde que criasse o SEMAI, e toda, inclusive, a grande imprensa de Rio Preto, dizia que não daria certo. Não era, Regina? E deu certo, está aí. O filé, o SEMAI hoje é um filé da administração. Todo mundo, né, quando o prefeito ganha, coitado do prefeito Edinho, todo mundo deve querer o SEMAI, né? Porque é o grande projeto desta sociedade. E eu tive a honra de contar com o apoio seu e do Pedro. Eu vou contar só uma piadinha, para encerrar. Isso se cita. É. Isso se cita. Nós fomos viajar para ver o que era melhor, se era o SEMAI ou o que era, né? Se era privatizar ou era passar para a Sabesp. E fomos parar em Mauá. Chegamos em Mauá, acho que umas duas horas da manhã, fomos para um hotel, cada um para o seu quarto e tal, e no outro dia acordou, o Pedro e a Regina chegamos na mesa. Falei, nossa, gente, vocês não dormem? Não, esse é um hotel de alta rotatividade. Só para vocês terem ideia, gente, do que nós passamos. E eu fico imaginando quando a igreja de um vereador pensa em fazer um projeto, como vocês estão pensando aí, de valorizar. Eu acho que o vereador tem que ficar aqui trabalhando. O vereador não tem que fazer dez coisas. Tem que trabalhar aqui. E aí alguns criticam. Parabéns, felicidade. Eu quero dedicar essa minha foto que está aqui a cada um de vocês, que sempre me ajudaram a ser o que eu sou. Porque nós somos, cada um de nós é aquilo que as relações que você teve fez. E eu fui feita de vocês. Muito obrigada. É um carinho muito grande que eu dedico a todos vocês. Vereador, eu vou pedir para que vocês sejam suscitas, para a gente dar tempo, porque está muito calor aqui. Eu não quero tirar a voz de ninguém. Eu quero que todos tenham. Mas, por favor, seja um pouquinho mais rápido. Sely, não beba água agora não. Agora eu vou passar para você, Sely. Obrigada, Cláudia. Boa tarde a todos. Prefeito, o presidente da Câmara, o Paulera, todos os vereadores aqui presentes, a Karina, agradecendo a galeria aí. Eu acho que é um ato formal, mas é bastante simbólico. Como vocês já disseram, você e o Paulera, que isso é inusitado nas câmaras municipais. E a importância de se valorizar a mulher dentro da política. Porque nós, mulheres, somos a maioria da população e ainda somos um número muito ínfimo em relação à população. Então, nós temos que lutar por paridade na política. Os 30% aí, nós ainda temos mulheres que muitas vezes se prestam a fazer, nas todas as eleições, é constatado que a mulher se presta a entrar apenas para compor chapa, quem é o preto mesmo. Na última eleição, teve deputadas que, infelizmente, fizeram isso. A gente vê isso com muita tristeza, porque nós queremos mulher na política, mas nós queremos mulheres engajadas, mulheres empoderadas, mulheres que lutam, de fato, pela causa. Seja em quaisquer políticas públicas que ela atue, ela deve lutar com dignidade, ser guerreira. E, quando nós estamos aí numa disputa pela democracia no nosso país, que é algo tão caro a nós, e que nunca foi tão caro a nós como na última eleição, nós precisamos é de mulheres. Precisamos de homens e mulheres. A sociedade é feita de homens e mulheres, mas de pessoas de bem, de pessoas que queiram o bem comum, o bem do povo, que lutem pelo povo, e não pelo seu benefício próprio. É disso que nós precisamos. E as mulheres, elas, com certeza, irão ocupar mais espaço nessa Câmara. Nós, assim, esperamos, e esperamos que os homens nos respeitem, e nos respeitem muito, porque, em quaisquer partido, nós temos que disputar, e muito. E, às vezes, a disputa, ela não é leal. Então, nós temos que ter clareza do lugar que ocupamos, e que nós temos que lutar sempre para estar do lado do povo, e trabalhar pelo povo. Isso que é importante. E saber que, no dia de hoje, o que nos importa é dizer que não é não, ninguém solta a mão de ninguém, e que lugar de mulher é onde ela quiser. Obrigada. Boa tarde a todos. Bom, prefeito. Em nome do prefeito, cumprimentar todo o executivo. Em nome do Paulera. Pegue aqui. Estou alta, é. Em nome do Paulera. Cumprimentar todo o legislativo, todos os funcionários que estão aqui, que fazem parte dessa Câmara. A Karina, sempre muito carinhosa, uma mulher guerreira, te admiro demais, sempre torço muito por você. Bom, durante os quatro anos que eu fiquei aqui, 2016, fui eleita, né? E, em 2020, fiquei como primeira suplente. Eu acho que é um trabalho difícil para as mulheres, sim, porque a gente não quer vista como mulher que tem capacidade, que tem voz, que tem fibra, infelizmente, é assim. Seja no mundo político, no mundo do trabalho, onde a gente luta pela desigualdade salarial, quando a gente fala em mulheres negras, a diferença é maior ainda. Então, nós precisamos mudar, nós precisamos lutar, mas nós precisamos ser mais unidas. E isso eu vou falar para as mulheres. Nós temos tantos grupos aqui em Rio Preto, tantos grupos formados por mulheres, com lutas pelas mulheres e para as mulheres, mas a gente tem que unir e ser mais forte. Quando que a gente teria um espaço desse tamanho para colocar todas as fotos dos vereadores que passaram por aqui? 508. Vereadores homens. Nem o espaço inteiro da cama caberia. Então, é isso que a gente tem que mudar. A gente tem que fazer a diferença. E nós mesmos, mulheres, gente, nós precisamos também começar a cobrar um pouco mais. Porque, às vezes, nós somos tratadas como cotas. Somente como cotas. O partido precisa de mulher, mas o partido não apoia as mulheres como deveria apoiar. Então, nós precisamos parar de ser cotas e buscar realmente aquilo que nós precisamos. Ser valorizadas pelo trabalho, pela postura, pelo conhecimento, pela firmeza. Nós somos mulheres, nós geramos vida, nós damos vida a esse mundo. E por que nós não podemos estar na política? Nós devemos sim. A Abigail, eu acho que todo mundo tem espaço. Nós temos que buscar, é isso que a Karina falou, é o voto. É o voto que não vem. E por que ele não vem? Então, nós temos que fazer um trabalho mais unido. As mulheres têm que estar mais unidas. Eu acho que os homens têm que participar, sim, dessa união, desse crescimento. Eu venho do mundo do trabalho, não é fácil. muitas mulheres impostos de liderança com o mesmo trabalho, com a mesma função, ganhando de 30% a 40% a menos. Não dá mais para a gente continuar dessa forma. Não dá mais para a gente ver violência, mulheres morrendo, mulheres sendo espancadas. Não dá mais. Mas, para isso, nós precisamos mudar. E a mudança acontece aonde? Na política. Então, se a gente quer mudança, a gente tem que dar o voto. A gente tem que ir lá e mostrar que nós queremos mudança. Para mudar, é só assim, gente. Não adianta a gente gritar, gritar, espernear e aquilo que nós precisamos realmente não acontecer. Eu fiquei muito feliz, Karina, muito feliz e, de uma certa forma, eu estou emocionada. Você sabe que eu sou emotiva mesmo. Eu estou emocionada. E, com certeza, essa semana, talvez eu não possa, porque é a Semana da Mulher, tenho muitas atividades. mas, a semana que vem, eu quero ter o prazer de vir aqui com a minha neta. Para ela saber que a vó dela também está aqui. Parabéns a todas elas. Boa tarde a todas e todas. Eu quero agradecer aqui a Karina por esse carinho conosco. Hoje é um dia de felicidade. Eu quero aqui cumprimentar o presidente dessa casa, o nosso prefeito e falar só de alegria, porque tudo já foi falado por essas mulheres brilhantes. Eu represento a mulher negra. Nós somos o número maior de mulheres negras nesse país. Eu sou enfermeira. Nós somos o maior contingente de profissionais mulheres nesse país. E eu represento a mulher guerreira que quer fazer a diferença. Sou carioca, moro aqui há 39 anos e me sinto rio-pretense. tenho um filho rio-pretense e eu quero fazer aquilo que eu, pela sociedade, aquilo que fizeram por mim. Eu sempre estudei em escola pública, desde o primário, em todos os meus momentos de estudo foram todos públicos, nas universidades. Então, eu quero devolver à sociedade aquilo que foi dado para mim, com o meu trabalho, com o meu ativismo social. Então, é isso que eu represento. É a população, é o povo, é a mulher. E viva todos nós. Aplausos 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 Não, não tem pressa, não. Só falta, infelizmente, só mais uma. Aplausos 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 É um prazer Aplausos 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 Onde seus corpos Aplausos Aplausos Isso diz muita coisa. Aplausos 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 Como a Karina Aplausos 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 Agências políticas Que a gente precisa Debater Como teorias Ideologias O que representa Determinados grupos Ou não Que vem Mulheres da periferia Que tem necessidades Específicas Demandas específicas As mulheres trans Sofrem violências Específicas Então a gente precisa De diferença Assim também Entre as mulheres Quanto mais mulheres Tivemos na política Mais essa diversidade Vai estar representada Só isso Aplausos Gente, obrigada Eu acho que era Importante Que as vereadoras Falassem Seus pensamentos A Claudinha Eu quero agradecer A Claudinha Pela presença Nossa secretária Da Causa Animal Que tem feito Um lindo trabalho Na cidade E agora nós vamos Só para registrar Uma coisinha Quero fazer homenagem A Amália Essa mulher Trabalhou com todas As mulheres Aplausos Funcionaram Aplausos 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 Em homenagem às seis vereadoras que foram eleitas para o Legislativo Rio Pretenso e contribuíram para o desenvolvimento do nosso município. Parabéns a todas as mulheres. Parabéns a todas as mulheres. Parabéns a todas as mulheres.